A gente falou tanto, né, gente, da rinha de insiders, né? Falou, não, ó, seria legal a gente ter uma rinha de insiders, uma coisa meio jogos vorazes, de repente uma luta, tipo um UFC, igual o Popó, sabe? O Whindersson, essa galera aí se paga pra se arrebentar, sabe? Então, gente, olha, tá perto de acontecer. Eu não vou mentir que eu estou achando muito engraçado. É uma mão no joelho e a outra na consciência. Vocês não estão entendendo, sabe? Eu estou achando ótimo. Eu queria comentar um pouquinho com vocês o que está acontecendo e fazer uma linha do tempo, né? De tudo isso que está acontecendo, porque eu tinha feito um vídeo no domingo, a gente lançou um vídeo aqui falando sobre os rumores aí do remake do Resident Evil 1, né? De que teriam vindo do Daniel RPK, que é um cara que fala mais de cinema. E eu até coloquei também a possibilidade de não ser de um jogo, e sim ser do filme. E aí, agora vem, agora vem. Eu vou até mudar a tela aqui pra vocês, pra vocês entenderem da onde vem a situação toda. É que aí, a gente tem a galera do Biohazard Declassified, que eles são um site internacional, um canal, na verdade, um canal... Gente, deixa eu dar um contexto aqui do Declassified, que eu acho que é muito importante, tá? O Declassified, eles têm um e-mail só pra receber rumor. Literalmente, rumors, arroba... acho que era Biohazard, declassified.com, vai, sei lá. Então, assim, gente, eu posso inventar um monte de rumor e mandar pra eles, entendeu? Mas, até aí, né? E aí, de acordo com eles, eles teriam recebido um e-mail anônimo. Esse aqui é o perfil do Resident Evil Central, que é outro perfil também de Resident Evil, que o nome dele é Will, e o tradutor mudou pra vontade, mas é Will, tá? E aí, a gente... aí tem esse, ó, tem esse... eles fizeram um vídeo, né? O Declassified. E aí, agora eu vou ler pra vocês aqui, tá? O que acontece. Novo Resident Evil Remake. Então, info sobre um remake do primeiro Resident Evil. De acordo com o e-mail anônimo... cara, isso aqui já me pegou pra caralho! De acordo com o e-mail anônimo recebido por Biohazard Declassified... Título provisório seria... Biohazard RE-1. Teria um ritmo mais lento que o 2 Remake. Cada zumbi terá seu próprio modelo único devido ao pequeno número de inimigos dentro do jogo. Mais balas necessárias para eliminar zumbis no Resident Evil 1 do que Resident Evil 2 Remake. Citado como Bullet Sponges, ou seja, esponjas de balas. Crimson Heads retornarão. O Lord Resident Evil 1 será explorado mais detalhadamente. Uma câmera de terceira pessoa diferente será usada com um ritmo mais lento novamente. Chega de fundos pré-renderizados. Cada sala carregará recursos em segundo plano e o restante dos ativos será carregado quando as portas forem abertas. Isso é pra melhorar o visual e a iluminação. Aí eles fizeram um vídeo, né? Mais detalhes emergem! Gente, de novo, gosto muito tanto do Will, do Resident Evil Central. Gosto muito também do pessoal do Declassified. Respeito o posicionamento deles, entendeu? De receber, de confiar em e-mail anônimo. Porque no fim das contas é aquilo que a gente estava falando mais cedo, né gente? As pessoas, elas gostam de se iludir. Então os caras estão pegando um e-mail falso, um e-mail anônimo, e já tomando como novos detalhes emergem. Mas ele diz aqui, ó, que o título seria Biohazard RE1. Todos, gente, assim, o título do Resident Evil 2 Remake no Japão foi Biohazard RE2. O título do Resident Evil 3 Remake foi Biohazard RE3. O título do Resident Evil 4 Remake foi Biohazard RE4. Se a Capcom for fazer um remake do Resident Evil 1, certamente o título vai ser Biohazard RE1. Vai ter um ritmo mais lento do que o 2 Remake. Sim, porque não tem um bilhão de zumbis no Resident Evil 1, assim como tem numa cidade. A gente está falando de uma mansão. Em que basicamente quem é, os zumbis que estão ali, eram as pessoas que trabalhavam ali. No Resident Evil 2, a gente tem muito mais zumbis, óbvio, porque tem, cara, tem um monte de gente numa cidade. Você nem se compara com uma mansão. Cada zumbi terá seu modelo único devido ao pequeno número de inimigos dentro do jogo, que eu acabei de falar. Se o jogo vai ter menos inimigos, fica mais fácil também pra você dar mais modelos. Mas é que assim, eu não acho que vai ter tantos modelos diferentes, pelo menos em roupa. Por quê? Ou eles são zeladores ou eles são pesquisadores. Ou estão com roupa de pesquisador ou estão com roupa de zelador, sabe? Então, eu acho que também, tipo, é jogar safe. Vai precisar de mais balas pra derrubar os zumbis do Resident Evil 1 do que no 2 Remake, que são chamados de esponjas de balas, né? Que os zumbis do Resident Evil 2 e do 3 Remake, eles realmente são umas esponjinhas de bala, né, gente? Vamos confessar? E aí, no 1, seria... tomaria mais bala ainda. Eu diria que é fácil você deduzir isso. Por quê? Porque os zumbis do Resident Evil 1, eles estão há mais tempo com o vírus ali. Então, eles já, né, estão mais resistentes. Vai, daria pra jogar esse migué. Crimson Heads vão voltar, ainda bem. Né, senhor anônimo? O Lorde... agora, caralho. Deixa eu beber uma água, que depois dessa... O Lorde do Resident Evil 1 vai ser mais explorado. Aquela, se eu tava acreditando até agora, aqui já mostrou pra mim que é mentira. Porque até ali, gente, tava falando coisas bem óbvias. Vocês não acharam também que era meio óbvio o que tava sendo falado antes? Eu achei que tava jogando bem safe. Que, inclusive, dá pra acertar várias aqui. Ó, vai ter o Crimson Heads. Sabe? Ó, ó... porra, sabe? Que o título vai ser Biohazard RE1. Que vai ter um ritmo mais lento do que o 2 Remake. Vai ter o que? Vai ter o que? A Jill e o Chris também, de protagonistas? O Barry vai ser o suporte da Jill e a Rebecca do Chris. Que mais? O Wesker vai ser o traidor. Olha, gente, foi o Insider que me falou. O Insider chamado Vozes da Minha Cabeça. Sabe? Ai, olha, pelo amor de Deus, sabe? Puta que pariu, viu? Ai, vou te falar. Continuando. Uma câmera em terceira pessoa diferente será usada com um ritmo mais lento. Só se, de repente, eles tentarem optar por uma coisa mais distante. Quase que uma câmera... Não câmera fixa, mas um pouco mais distante do que no ombro. Mas eu acho que eles vão... Ai, gente, eles vão deixar do mesmo jeito. Se for bater um Remake do Resident 1, vai ser a mesma câmera, gente. A Capcom não vai ficar mudando muito, não. Sabe? É, vai ter a Plante 42, né, Wesley? Nossa! Vai ter o que mais? O último inimigo vai ser um Tyrant também? Vocês ouviram primeiro aqui, hein? Foi uma voz anônima na minha cabeça que me falou. Ah, sabe? O Gabriel falou. Para ambientes fechados não funcionaria câmeras mais distantes. Nem faz sentido isso aí. Que tipo de câmera, sabe? E aí diz que não vai ter mais cenário pré-renderizado. Cada sala vai carregar os assets do plano de fundo e o resto dos assets será carregado quando as portas forem abertas. É para improvisar os visuais e a iluminação. Que já é o que acontece. Não tem mais loading entre as portas. Isso já é o que acontece, não? Enfim, enfim, né? Esse aqui, essa é a primeira parte da fofoca, tá? Porque temos desdobramentos, tá bom? Temos desdobramentos. Então, isso foi o que disse o Will do Horror Game Central, disse do vídeo do Biohazard Declassified. E aí, eu vou ser muito sincera com vocês. Eu, Monique Alves Lourenço, CPF censurado, não acho legal você usar esse título aqui. Mais detalhes emergem. Porque é de um e-mail anônimo. E tem várias coisas óbvias. Eu não usaria isso. Mas aí vai de cada um, gente. Vai dar consciência de cada um. Não é? As pessoas não gostam de ser enganada? Então, pronto. Então, é isso. Eu devia fazer esse tipo de coisa aqui. Eu não faço porque eu sou idiota. Entendeu? É isso que as pessoas gostam, no fim das contas, não é? Então, pronto. Isso do Game Central foi no dia 17 de maio. Que foi no sábado, na sexta-feira passada, tá? Na sexta-feira passada. As pessoas ganham algum dinheiro com isso? Ganham. Ó, tá vendo esse selinho? Caralho, meu nome. O meu nome tá traduzido pra dinheiro. É money. Mas vocês tão vendo onde tem esse selinho aqui, do lado do meu nome? Esse selinho é porque a gente paga o tal do X Premium. Que é uma forma... Era o antigo Twitter Blue. Só que agora, o X Premium... Dinheiro Alves Lourenço, exatamente. Dinheiro que... Que é Monique, né? Tá só money. Então, Dinheiro que... Alves Lourenço. Tá? Esse selinho aqui, gente... É porque eu pago a versão Premium do Twitter, né? Do X. E agora, todo mundo que paga... Desde que o Elon Musk comprou... Todo mundo que paga esse verificado aqui... Quando passa de 5 milhões de impressões em 90 dias... Você consegue monetizar a sua conta. Então, você começa a receber uma participação nos anúncios. Então, toda vez que vocês interagem comigo lá no Twitter... Vocês estão me ajudando. Vocês estão me dando os trocos e não estão nem sabendo. Inclusive, vocês também estão ajudando essa galera e não estão nem sabendo. É, né? Reca? Perguntou o Bruno. Cara, quanto mais... Quanto mais você tem visualização, mais você ganha, né? O meu Twitter é monetizado. Aí, o Deskigole, ele falou assim, ó... Só pra constar, nunca comentei em lugar nenhum que um novo remake de Resident Evil está acontecendo para o 30º aniversário da série de qualquer maneira. Várias pessoas online tentaram atribuir isso a mim, mas eu nunca disse nada parecido. Em grande parte porque acho que o boato é uma besteira. Guarda essa informação. As pessoas podem ficar surpresas, mas, na verdade, não acredito apenas em rumores infundados. E até onde eu não sei nada sobre o que está sendo reivindicado sobre Resident Evil 1 para o 30º aniversário, algo está acontecendo de qualquer forma. Isso é o que eu tenho a dizer sobre isso. É alguém mentindo. Ou seja, o que ele quis dizer? Tem coisa sendo feita para o 30º aniversário da franquia? Tem. É um remake do Resident Evil 1? Não, não. Esse remake do Resident Evil 1, de acordo com o Dusky Golem, é mentira e é besteira. E aí, a gente tem a tréplica. A gente tem a tréplica disso. Porque aí veio o Andy do Biohazard Declassified. E ele resolveu também... Porque o vídeo é do canal dele. O Will do Game Central só estava dando a notícia, né? Então, ele pegou a notícia e ele falou, ó... É isso aqui. Mas a fonte é o Declassified. Então, agora, a gente vai no Declassified aqui. E aí, aconteceu o seguinte, gente... Ah, eu queria conseguir ler daquele jeito, daquele outro jeito. Vai traduzir meu nome para dinheiro de novo, gente. É isso. Então, tá. Aí, o Andy, no dia 22 de maio, também conhecido como quarta-feira agora, escreveu o seguinte... Por favor, tome isto como um convite público para Dusky Golem vir ao Declassified para falar sobre validade dos rumores de Resident Evil Remake, o que sabemos até agora de Resident Evil 9 e outros jogos de Resident Evil planejados em andamento. Esta seria uma boa oportunidade para esclarecer quaisquer ambiguidades em torno dos rumores, bem como quaisquer imprecisões que tenham sido associadas a você. E aí, o que você diz? Chamou na xinxa. Pá! Chamou na xinxa. Olha eu aqui, ó. Olha eu aqui, ó. Ó, ó, ó. Eu tô como? Eu tô como? Eu tô aqui assim, ó. Ó. A cadeira! Usa a cadeira! E aí, o dinheiro comentou. Que o dinheiro sempre fala mais alto, gente, sabe? Ou seja, ele cotou o Dusky Golem falando que tipo, o que ele tava falando era merda. E tacou essa aqui. Aí, aqui, ó. Vamos pros... Vamos pras respostas da galera. Acho que tem aproximadamente 0% de chance dele aceitar. Aí, o Andy do Declassified falou o seguinte, ó. Ó, a bola tá do lado dele. Há muitas pessoas que citam incorretamente ou mentem deliberadamente sobre o que ele disse. É uma oportunidade única de esclarecer o que ele acredita ser verdadeiro ou falso. E até mesmo ter uma discussão frutífera sobre o que está por vir. Muitos resultados positivos aqui. Ou tipo assim, vai ser bom pra todo mundo. Mas chamou na xinxa. Na xinxa. Mas aí... Deus que golem, acabou, tá? Aí, aqui, tal, tal, tal. Aí, o Jerry Pryor também falou, ó. Acho que... Cadê? Sinto que dar mais espaço a rumores em geral, validando os seus, que ele admite que também podem ser informações erradas, não vai ajudar a situação. Isso apenas faz com que mais pessoas associem suas declarações como verdadeiras versus tudo que ele afirma não ter ouvido. Tipo assim... Quanto mais vocês ficam falando de rumor e aí eles não se concretizam, mais fica feio pra vocês. E aí, tipo... Jerry Pryor é a pessoa mais sensata dessa conversa aqui. Depois de mim comendo pipoca. Mas, gente, por enquanto não aconteceu o nosso UFC dos... Dos insiders. Tá? Não aconteceu. Eu estou do lado da briga. Eu gosto muito do... Gosto tanto do Andy, quanto do Dusk Golem como pessoa, tá? Inclusive, deixa eu até aproveitar aqui, porque... Aquele meu vídeo que eu fiz há umas três semanas atrás, que eu falei dos rumores lá dele, aqueles primeiros rumores do Resident Evil 9, né? Que ele até tomou checagem em notas da comunidade e tal. Vocês não têm noção da merda. Eu até... Ó, vou deixar até aqui, ó. Eu comendo pipoca. Aqui. Pra eu poder contar o resto da fofoca pra vocês, né? Vocês não sabem a merda que aquilo deu pra mim. Porque eu postei o vídeo no domingo, meio-dia, né? Aí depois, um amigo meu veio conversar comigo. Ele falou assim... Monique, você virou... O seu vídeo virou pauta. No servidor do Discord. Onde o Dusk Golem vaza os bagulhos. Aí eu falei, como assim? Eu não falei nada. Cara, eu só dei minha opinião e tentei entender. Porque era realmente assim... O rumor fala A. Aí daqui a pouco ele fala B. Aí daqui a pouco ele fala A de novo. Daqui a pouco ele vai pro D. Daqui a pouco ele vai pra letra M. Entendeu? Aí daqui a pouco ele volta lá no B. Sabe? Então assim, tava... Sabe? Tava esse caos. E aí a galera tava, tipo... Assistindo o meu vídeo. Teve uma watch party. Que é o que a gente fala, né? Tinha até... Gente, tinha até tradutor pro meu vídeo, tá? Recebi prints do servidor do Discord. Porque tava rolando até tradutor... Como é que é? Intérprete. Tava rolando intérprete em tempo real. Para o meu vídeo. Agora ela disse tal coisa. Agora ela falou tal coisa. Agora ela disse que o Dusk Golem... E assim, gente... Naquele vídeo eu não falei mal do Dusk Golem. Inclusive o Dusk Golem... Ele sabe tudo que eu penso a respeito disso. Ele me segue. Ele lê. Eu não tô falando nada pelas costas dele. Porque o que eu já falei pra ele... O que eu falei sobre ele no meu Twitter... Ou nos meus vídeos... Eu também já falei pessoalmente, diretamente. Não pessoalmente, porque ele tá lá nos Estados Unidos, eu acho. Mas eu já falei... Diretamente pra ele. Então não é como se ele não soubesse o que eu penso de rumor. E aí a gente conversou... A gente conversou bastante sobre isso. Ele falou... Olha... A gente... A gente tá de boa. Eu entendo o seu lado. Eu entendo... Tipo, você tem todo o direito de duvidar das coisas. Vai de você, sabe? Então ele... Ele super entende isso. Então a gente tá de boa, tá gente? Mas a torcida dele... Os fãs dele não. Porque... Dusk Golem dorme. Mas os fãs dele não dormem. E aí vieram me atacar. E eu, cara... Tipo assim... Se eu devo satisfação pra alguém, seria pra ele. Ele tá de boa. Então a fanbase dele eu quero que se lasque. Sabe? Desculpa, gente. Com todo respeito. Com todo respeito. Mas aí vem algo que você desrespeita. Sabe? Ou seja... Dusk Golem aqui disse tanto que o Declassified quanto o Daniel Richman estão mentindo. É isso que ele disse. Que é tudo besteira. Sabe? E eu tô só comentando a treta. Eu não tenho nada a ver com isso. Né? Eu não tenho nada a ver com isso. O Jonathan falou... E se me lembrou aquele Aue sobre a série de Resident Evil onde você confirmou e saiu com uma errada. Aí os outros... O pessoal engole. Ah, não. Mas aí quando é verdade, que você prova que é verdade algo, aí já não é mais interessante. Porque o interessante é a fofoca. A verdade não importa, Jonathan. E isso eu já percebi na comunidade de... De gay... No mundo, gente. Na humanidade. O que importa é a fofoca. Não importa a veracidade dela. Por quê? Porque às vezes a verdade não é tão interessante. O que importa é a fofoca. É a bagunça. Sabe? Fica o questionamento. Como ele pode querer desmentir o rumor dos outros, sendo que a cada semana ele lança um rumor diferente. Insider que desmente Insider. Tem 100 anos de perdão? Eu só sei que... Não vou mentir. Estou achando esta treta muitíssimo engraçada. Muitissississíssimo. Porque é isso, gente. No fim, é isso que dá audiência. Galera não quer sonhar? Então sonhe. E, gente, de novo. Eu deixo bem claro aqui. Eu não tenho nada contra essas pessoas. Muito pelo contrário. Converso numa boa. Eu já tive conversas sobre crise de ansiedade com o Dusky Golem. Ele é uma pessoa muito legal. Sabe? Ele é uma pessoa super querida. Eu não tenho problema com ele em relação a isso. O meu problema com ele é esse monte de vazamento que ele fala assim, ó. Olha, vou falar aqui, mas é a última vez que eu falo sobre isso. Porque nunca é a última vez, cara. Nunca é a última vez. E uma vez eu falei, cara, ou é a última vez ou você para de falar que é a última vez. Porque todas as vezes é a última vez. Sabe? O Wade do Biohazard Declassified é um querido também. Gosto muito deles. Sabe? De todo mundo. Todos os envolvidos. Mas é aquilo, cara. Eu acho que tem coisa que... Às vezes a gente pode ser amiga das pessoas e não concordar com elas. E está tudo bem. Eu não concordava nem com coisa que minha mãe fazia. Vou concordar com coisa que estranhos no Twitter fazem? Eu não concordo com coisa que o Teteus faz. Vou concordar com coisa que estranho faz? Não. E a gente pode continuar tendo uma convivência saudável. O Malvado Trainer, dia 2 de junho, completa dois anos que o 4 Remake foi anunciado. Será que teremos o anúncio do 9 agora em junho também? É, junho tem sido um... Um mês que sempre tem anúncio. Mas assim... Às vezes os caras quebram essa expectativa para as pessoas não ficarem esperando. Eles resolvem fazer fora dessa expectativa. Inclusive, se eu não me engano, gente. Resident Evil 7 foi o primeiro Resident Evil a ser anunciado no M3. Ele nunca tinha sido 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 anunciado no M3.